Ganhador do desafio do vídeo com mais visualizações no Instagram ali com 1 milhão e 800 mil visualizações em 24 horas moçada É... Seu Eduardo Fimentinha Você é muito especial pra nós A minha coleta dele O baixeiro já parece careca E o cara tá muito feio Nossa, velho Obrigado meus seguidores Meu Deus Para Vai lá, vai lá caramba 1 milhão e 800 mil moçada Olha que lindo O cabelo do João tem muita aminoácido Como é que nós vai nas feiras esse ano O povo não vai tirar foto no ar nem a pau O povo vai sair correndo Coitadinha da Eloá, velho Olha a Eloá lá, velho Termina lá na cidade, entendeu? Parece banquíssimo De pé na patroa Moçada, obrigado! Tudo isso aqui é pra vocês Pra levar mais alegria pra vocês Valeu! Valeu!